Oi, piscianos! Vamos lá pra leitura bônus de vocês. É pra quem tem sua lua ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu em peixes. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui. É uma leitura bônus, tá, gente? É uma leitura extra. Então, tá sendo lançado dois vídeos pra vocês hoje. Esse aqui e a leitura semanal. Então, quando acabar esse vídeo aqui, você vai lá na primeira página do meu canal pra ver o outro, tá? Deixa eu deixar aqui em cima. Tudo que eu uso aqui também tá na descrição do vídeo. Tá lembrando, sim, que pode ser que não seja pra você, tá? As peixes. Nem toda leitura vai ressoar. Isso é pra todo mundo, tá? Tem que estar ciente disso. Veja sempre os outros signos do seu mapa. Não fica só preso no seu signo solar, não, tá? Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter. Pra saber esses signos, tem que fazer o mapa astral. Em todo vídeo, eu deixo na descrição o link pra vocês fazerem o mapa astral. Muito provavelmente, hoje tem live da... É mais tarde, na verdade, né? Alce. Live às 5h30 da tarde pra leituras pessoais por 20 a 24 reais. Então, se você quiser fazer uma leitura comigo, por esse preço, aparece na live, tá? Mais tarde. É o Alce com a carta do rato. Tigre. Com a carta do... Com a carta do... Já entendi. É, eu tô sentindo que você, esse Alce aqui, é uma energia de imperador, mas pode ser uma mulher, claramente, aqui. Tá? Esse aqui tem uma energia também feminina muito forte. Então, eu vou falar que é um homem e uma mulher. Mas pode ser uma mulher e um homem, dois homens e duas mulheres, tá bom? Você bote na sua realidade. Não se apega a isso, não. É só que eu tô falando que tá aqui na carta mesmo. É energia só. Eu tô sentindo aqui, o Peixe, que você vai abandonar uma pessoa específica que é ligada a um grupo que não tem nada a ver com você. Inclusive, ela. Vou dar um exemplo. Eu tô casado com uma pessoa. Eu casei com essa pessoa, obviamente, passei a conviver com a família dessa pessoa, só que assim. Além dessa pessoa, não tem nada a ver comigo, a família, essa galera também não tem nada a ver comigo. Eu tô simplesmente dando as costas. Essa carta fala de crenças limitantes, fala de mal-caratismo, tem gente que tem mal-carata aqui. Entendeu? Essa carta é de roubo, se aconteceu um roubo. Mas aqui tem uma pessoa que encabeça um grupo. É como se você tivesse uma ligação forte com essa pessoa e nas costas dessa pessoa tem essa galera aqui. E você é obrigada a conviver. Só que você não quer mais saber. Chega, pra mim chega. Eu quero sair de fora todo mundo dessa galera. Inclusive você. Se eu sou casada com você... O que foi, Nonô? Vem cá com a mamãe. Vem cá. Vem? Vem cá com a mamãe. Meu gato, gente. Oi, Neném. Você quer o quê? Quer aparecer no vídeo? Tá bom. Aparece no vídeo aí, Nonô. Tá bom, gente? Então aqui tá muito forte. Aqui é o Nonôzinho, tá, gente? Oi, Neném. Oi, Neném. Cadê o dentinho dele? O dentinho dele? Esse aqui é o Nonô. De novo. É apelido de Nonô agora. Era o Nonô. É, então é isso aí. Eu não quero mais saber com essa galera. Eu não sei também se você casou com essa pessoa. É... É... Sabendo que essa pessoa... Não sei se você aceitou casar com essa pessoa. Se for casamento, gente. Porque não é só casamento, não. Pode ser uma amizade. Entendeu? Eu tô morando... Vou morar com um amigo meu. Esse amigo... É... De vez em quando vai aparecer a família lá. Esse amigo não tem nada a ver comigo. E essa família toda... Cheia de crença limitante. Cheia de gente de mau caráter. Que eu não quero mais conviver com essa pessoa. E a galera que tá na vida dessa pessoa. E eu só se sentindo com a galera que não vai embora, não. Aí pode ser uma amizade que você tem com alguém. Que é uma amizade que você já viu. Que não... Que já não tinha nada a ver com você. E essa pessoa tem péssimas amizades. Pode ser isso também. Entendeu? É uma pessoa encabeçando um grupo aqui. Eu vou focar em casamento. Porque a maioria de vocês eu tenho certeza que é casamento. Tá? Mas pode ser vários cenários aqui. Pode ser, inclusive... Um amigo meu me chamou pra trabalhar. Um amigo... Um colega meu me chamou pra trabalhar numa empresa. Tanto ele quanto essa galera que trabalha lá. Sei lá. Um projeto lá. Tudo cabeça fechada. Aqui pode simbolizar que você tava andando com uma galera que você descobriu coisas ilícitas. Pode ser isso também. Não tem nada a ver com você. O peixe. Nada a ver. Vamos tirar aqui um oráculo. Essência. Respeito por todos e por todas. Isso aqui é o oráculo da benzendeira. Tá vendo que eu não digo essência. Que a tua essência não combina com essa galera. Não tem nada... Nada a ver com você. Aqui, gente... Você tem que entender também que você é a pessoa certa da situação. Tá? Tá bom? E... Não tem mais nada a ver. Energeticamente morreu pra você. Vamos tirar aqui o oráculo da benzendeira. Aqui pode até ser uma coisa de... Coisas ilícitas, tá? Essa carta pode falar de coisas ilícitas. A carta do rato. E quando eu tirei o rato, tava o morcego no fundo do baralho. Que é a carta do diabo. Tá? Aqui pode ter tido um roubo. Mesmo se for casamento, pode ter tido algum roubo de dinheiro aqui. Que essa pessoa te comprou com o restante aqui da família. Eu não sei. Aí... Vamos ver aqui com o oráculo da benzendeira. Ancestralidade. Você é a eternidade. Justiça. Quem planta sempre vai colher. Olha, algum de vocês tem uma coisa aqui de mal-caratismo também. Rouba até roubo. Tá bom? Vai dar caso de justiça, seja lá o que for. Vamos ver com o tarô. O enforcado fala de sacrifício. Eu vou focar em casamento. A maioria de vocês é casamento. Porque eu tô sentindo que por um tempo você se sentiu obrigada a viver com essa galera. A imperatriz. Aí tem imperador e imperatriz. Eu quero arrumar uma pessoa que combine comigo. Se for romance. O carro fala de progresso. É gente cheia de regrinha de sociedade. Não, a mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos. Algum de vocês é assim. É machista. É regrinha machista. Deus não gosta de machismo. De regrinha de sociedade. Assim não. Gente, machismo. O feminismo é somente igualdade entre a mulher e o homem. Quem fica pregando o feminismo, o ódio aos homens, não é feminista. Feminismo é simplesmente igualdade. Só. Então a mulher tem que trabalhar. Tem que ter os mesmos direitos. Tudo bonitinho. Todo mundo tem que ajudar em casa do mesmo jeito. É simplesmente isso. Então, mas aqui tá uma coisa machista. A mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos. E o homem é um provedor. Essa carta fala disso também. Não, o universo não gosta disso não. Não é que tu é contrário. Por isso que eu vivo batendo na tecla aqui que a mulher tem que ser independente. O diabo, gente. Mas tem uma cambalhota. O diabo embada o rato. O universo não gosta disso. De machismo. Aqui algum de vocês sabe só isso. Mesmo se for um homem. Não, você tem que ficar em casa. Eu sou eu. Você não. Não quero que você trabalhe nunca. Você vai. Eu sou. Eu vou prover você aqui. Você é o quê? A roda é fortuna ou a virada de mesa. Chega. Nossa senhora. O maior livramento. Sete de paus. Sete de paus é uma carta de você se defender. De repente você tava lidando com pessoas que você fica defendendo todas as suas ideias. O que você quer saber. Porque não é compatível. Você cansou também disso. Imperatriz. O rei de ouro é quem você só tava por obrigação. Ó. A imperatriz é a energia de mãe. Vamos falar que seja um casal hétero. Como falei. Pode ser mulher com mulher. Homem com homem. Tá. Algum de vocês só tava com essa pessoa porque essa pessoa por causa da família mesmo. Você já não amava a pessoa. Tava só porque é a mãe dos meus filhos. É o pai dos meus filhos. Não sei o quê. Isso aqui tem uma... Essa carta fala de obrigação também. Você é de ouro. Fala de prover, assim, financeiramente. É o imperador com a imperatriz. Então, com essa pessoa era um rei de ouro. Que é uma energia linda também. Mas, assim, o imperador tá acima dos reis com o imperatriz. É essa conexão que eu quero pra mim. De igualdade. De igualdade. De valores também. Principalmente. Uma pessoa que até de valor não tem nada a ver com você. Tá. Lembrando, gente. Não é só com o man. Isso aqui pode ser uma amizade. Que anda com uma galera. Essa pessoa esquisita. Anda com uma galera estranha também. Entendeu? Pode ser várias coisas aqui. De repente você entrou numa empresa com um amigo teu que te chamou. E lá tem um monte de prática ilícita que as pessoas fazem na maior naturalidade. E você ficou chocado quando entrou. Sabe? De burlando. Leio. Enfim. Seis de espada. Fala de pegar seu barquinho e ir embora. O seis de espada pra mim pode falar de mudança de casa e de trabalho. Mudança de casa. Mudança. Chega. É só preocupação na minha vida. Nove de espada. E é uma galera que não baixa a guarda não. Você acha que estão certos ainda. Nove de ouro. Cada independência é cada solteiro. O sol fala de alegria. O sol fala de sucesso. A melhor coisa que você tá fazendo na vida. Peixes. Meu Deus. A estrela com o cavaleiro de espada. O cavaleiro de espada fala de um corte seco. Você não tem nenhum amor. Se você tá casado com essa pessoa, você já não ama essa pessoa mesmo. Mais um motivo principal. Mais um motivo principal, né? E a estrela fala de... Até de uma orientação divina. O universo aprovando a tua ideia aqui. Isso aí de pau fala de vitória. De reconhecimento. Né? Diabo. Dez de ouro, gente. Muito forte coisa de família mesmo. Vou focar em família, tá? Isso, ó. Pode ser trabalho também. Casamento. A cata é cata... Essa cata pra mim é cata o casamento. Inclusive, tem uma família aqui. Tem a cata do casamento. E era uma coisa muito sólida aqui. Só que você tá de saco cheio com esse diabo aqui. Eu tô sentindo que se você for um homem aqui, hétero, você tá casando com uma pessoa... A pessoa era extremamente machista. Essa mulher aqui. Achava que tinha que ficar em casa cuidando dos filhos e você ficar trabalhando. Gente, não tem problema cuidar dos filhos. É uma coisa linda. Mas vamos... Cuidado com esse negócio. E você achar que o homem tem que ser provedor de tudo. Porque um dia que esse cara te largar, peixe, você vai viver de quê? De ar? Porque tem um monte... Você entra aqui no YouTube e tem até um monte de noiva troféu. Uma esposa troféu. Que o cara fica lá bajulando, pagando tudo pra ela. E se um dia o cara arrumar uma amante e te dar um pontapé na bunda, você vai viver de quê? Vai voltar pra casa do pai? Da mãe? Cuidado. Porque eu vejo... Bota só aqui no YouTube. Esposa troféu. Um monte de mulher aí propagando esse negócio que a mulher tem que ficar em casa. É sempre mulher rica, né? Em casa cuidando lá dos... Um cara que é provedor, não faz nada. Fica lá. A maioria delas tem dinheiro. Nem cozinha a cozinha. Ficam lá um dia inteiro na academia. Só que enquanto o marido fica trabalhando, sustentando. Eu falei assim... Pô, é muito fácil falar quando você tem 21 anos. 20 anos. Quando você estiver mais velha. E se esse cara arrumar uma horta e te dar um pontapé na bunda? Que vai acontecer pra muitas delas. Você vai viver de quê? Aqui, um de vocês, essa mulher, assim, se for mulher. Diabo. Diabo fala também de... Bom, o Sakata fala de... Partilha de bens e também fala de divisão igualitária. O Seijo de Ouro fala de reciprocidade. Cada um... Cada um faz o seu papel dentro de casa. Então, aqui, muito forte para a maioria de vocês é isso. Mesmo se você for uma mulher. Você queria trabalhar, o cara não queria. Não queria que isso aqui trabalhasse. Não! O universo detesta isso, gente. E tem gente que se bota até religião nesse negócio aí. Totalmente o conto que o universo prega. Que eles querem que a gente faça. Aí a mulher tá lá casado com o cara. Esposa, troféu. Fica lá o dia inteiro na academia. Vendo filme de filme o dia inteiro. Quando o Kato trabalha. E se o cara ficar agressivo com você? Acontece que, às vezes, um tempo, o cara fica abusivo e agressivo. E você vai ficar num relacionamento horroroso até sendo agredida. E não pode sair porque não tem dinheiro. Já depende do cara. Você tem noção que é um perigo que tá propagando isso? Eremita, antes, só que é uma acompanhada. Eremita fala de sabedoria. Aqui gera uma situação que você já tava sozinho um tempão já, ô, seu peixe. Vamos voltar em casamento aqui. Mas pode ser um trabalho de muito tempo. Porque essa carta aqui também fala de prosperidade financeira. Se for uma coisa de trabalho. Você tava trabalhando aqui com um amigo, um colega. Que esse colega, você descobriu trabalhando com ele, ele não era tão certinho assim. E a galera que trabalha com ele ou ela também não é. Essa carta fala de dinheiro, ganância. Dependendo do contexto. Eremita. Então, de pausa é planejamento. Você já chega, não aguenta mais isso aqui não. Pra você, isso aqui é um inferno na tua vida. Acho que você tá tomando até nojo dessa pessoa que você tá casada aí. Tá tomando até nojo. Cinco de pausa de briga, competição. Você é o imperador. O imperador, gente, é uma energia de uma pessoa muito honesta. Cheia de valores. Sem zero preconceito. É, tô achando que você tá lidando com gente preconceituosa. E as pessoas não querem baixar a guarda. Aqui pode ser dentro da tua família também. Pai, mãe, total. Aí, o que que acontece? Ninguém aqui tá falando de você abandonar a família. Eu nunca vou falar isso aqui num vídeo. Acho que nem deve. Mas você não é obrigado a conviver diariamente. ouvindo um monte de argileira. Você pode, assim, eu vou com... A minha família eu nunca vou abandonar. Mas eu não vou mudar de casa. Eu vou morar em outro lugar. Porque eu não aguento ficar ouvindo esse monte de besteira, não. Entendeu? Pode ser com a de família também. Roda da Fortuna com página de copas. Aqui é uma virada de mesa. Página de copas fala de... Você tem criança envolvida aqui. Se for casamento, você tá até com medo de teus filhos andarem com esse... Pegar o pensamento da outra parte aqui. A Cata fala de criança também. Você não vai querer deixar, não. A rainha de ouro aqui. Você não vai querer deixar, não. Aqui pode simbolizar uma dica pra você tomar cuidado com seus filhos. Você educar, educá-los da melhor forma. Não deixar de ser educada pra essa outra pessoa aqui, não. Esse tosse de princípios e valores. Principalmente pra uma menina. Não, você vai trabalhar sim, minha filha. Você vai fazer sua faculdade, o seu concurso, o seu estudo. Sei lá o que for. Você vai se ser independente. Só case quando você tiver independência. Tá? Aqui pode ser um recado pra você. A pessoa vai tentar fazer a cabeça dos teus filhos também. Fala mais aqui. Seja pau, fala exatamente disso. Eu tô sentindo que você já tá nessa energia, ô peixe. Se for filho aqui, envolvido aqui no casamento. Você já tá, já orientando seus filhos. Vai buscar sua independência. Seja pau, fala de uma pessoa no topo de sucesso. Uma pessoa independente, fala de alto valor. Entendeu? Busca isso aqui. Se dependendo da tua mãe, do teu pai aqui. Nada disso. Tá mais se for menina. Mais um aqui que eu vou pra roda da fortuna. Carro fala de progresso. Outra carta de criança. Tá vendo? Progresso com a carta da criança. Roda da fortuna. Cavaleiro de ouro com o ai de ouro. Cavaleiro de ouro faz de andar na realidade. É uma pessoa de confiança. O cavaleiro de ouro com o ai de ouro é você construindo aqui um futuro. Um novo futuro muito sólido pra você. Tá bom? Ô peixes. Uma virada de mesa. O louco é uma nova jornada. Quando sai o louco, gente, é uma grande mudança de vida. Tá? Importante. Deixa eu finalizar o tarot. Cinco de espada. Ah, essa galera aqui. Essa carta fala de um monte de gente também. É uma galera egoísta. Cinco de espada faz de egoísmo. Extremamente egoísta. Ainda não é muita carta. O julgamento é a hora da verdade. Você acordando pra vida. Rainha de copas com três de pauzinho invertido. Aqui tem uma coisa. Esse julgamento com a rainha de copas com três de pauzinho invertido Ele tá me dando uma sensação de um certo arrependimento de ter casado com essa pessoa. Tá? Se for casamento. Um arrependimento aqui. O julgamento fala de você encarar a verdade. O três de pauz, ele fala de você agindo. Só que ela é invertido com essa pessoa aqui. Porque eu casei com a... Eu tô sentindo até que você intuiu desde o início e insistiu em casar com essa pessoa aqui que não tenha nada a ver com você. Ó, quatro de copas, até de apatia. Fala mais sobre isso aqui. Aqui tá um certo arrependimento. Não é pra só. Você aprendeu muito também, tá? Aprendeu muito também. Fique tranquilo. Literalmente. É literalmente a carta do arrependimento. Cinco de copas é a carta do arrependimento. O que que eu tinha na cabeça de viver com essa pessoa aqui? O que que eu tava na cabeça? Peixe, não fica assim não. Você aprendeu muito. Entenda isso. A gente tem que... Às vezes você aprende, você vai viver nas situações. O Eremi tá falando isso. E tá tudo bem. O diabo. O diabo. É, ele é o diabo mesmo. Pra finalizar aqui. Nove de ouro. Vai fechar com chave de ouro. A carta da independência. Acabou. E a carta do solteiro. Isso aí, peixe. Vamos tirar aqui o oráculo da fortuna. Eu acho que quando você, por exemplo, formar uma parceria de trabalho com esse amigo aí que trabalha como a gente vai ser. Você sentiu no início que tinha uma coisa estranha, deixou passar. Aí tá vendo que não tinha nada a ver mesmo. Se for casamento, então... Você acha que já no namoro, já percebeu que essa pessoa não tinha nada a ver com você? Mas você insistiu. Eu tenho arrependimento aqui. Não sei. Enfim. Passou. Eu peço. Fogo. Fogo. Anjo. Anjo. Seus anjos estão te guiando e protegendo para a sua jornada espiritual. Tá vendo? Aqui tem uma grande proteção divina. Então, aqui é adeus mesmo. Acabou essa situação da tua vida. Deixa aí nos comentários, peixe, que essa é a sua situação. Eu fico muito curiosa. Eu vejo todos os comentários, gente. Por mais que eu não curta ou não comente. Eu sempre tô com o celular aqui do lado vendo, ó. Celular aqui do lado vendo. Tá? Tô aqui com o computador aqui do lado também. Com a tela aberta aqui. Eu sempre vejo. Tá bom? Tem outra leitura também de peixe pra hoje. Você dá uma olhadinha também. E aparece mais tarde na live pra fazer uma leitura comigo. Cinco e meio. De repente sai isso aqui, se estiver ressoando. Tá bom? Um beijo. Tchau.